Você já sonhou com o dragão? Quando você assiste os filmes medievais, que aparece o dragão, o que você sente? Fantasia? Mito? Realidade? Fantástico? Pois é, nosso curso é exatamente sobre a volta desses seres maravilhosos, não em corpo físico, porque competir com avião não vai dar, mas no trabalho essencial que eles estão fazendo para que a gente consiga salvar o planeta Terra e todos os seres que aqui existem. Nós estamos gravando as aulas, elas já estão disponíveis, semanalmente uma aula estará disponível para você, e o nosso convite é que você venha fazer conosco essa incrível jornada de Ciática.